Garimpo de opalas raras. Geralmente na primeira peneira, as pedras que ficam são somente as pedras brutas e sem valor. Dá pra ficar o dia inteiro aqui catando pedrinha. Olha aqui. Esta pedra preciosa pode ser encontrada em cores variadas, como amarela, branca, verde, azul, marrom, preta, cinza, vermelha e incolor. Cadê eu ouvir você aqui? Aqui galera, que é essa? E ela também pode ter vários tons diferentes nela mesma. As azuis são raras. Dificilmente podem ser encontradas. Uou! Olha aí. E essas foram algumas das pedras encontradas no garimpo de hoje. Se gostou do conteúdo e quer acompanhar mais vídeos, é só seguir. Grande abraço!